Foi uma operação que a gente já noticiou, né, largamente aqui o ano passado, quando ela começou, né, em novembro. Houve até aí confronto das pessoas que fazem parte dessa organização criminosa com a polícia. Quatro pessoas morreram, né, quatro investigados morreram. Eu já estou aqui ao lado do delegado doutor Marco Aurélio Eusébio, da Delegacia de Furtos e Roubos, pra falar agora dessa continuidade, desse desenrolar, esse desfecho, né, da operação que estava aí visando justamente essa quadrilha, né, que a gente pode dizer, especializada em roubar caminhonetes de luxo. Boa noite, doutor. Mais prisões foram feitas agora, o inquérito está próximo de ser encerrado? Justamente. A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores, finalizou as investigações e cumpriu dois mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão nessa investigação consubstanciada em inquérito policial que investigava, que desmantelou um dos maiores grupos criminosos responsáveis por diversas dezenas de furtos e roubos de caminhonetes de luxo no estado de Goiás. Na primeira fase, houve o confronto com indivíduos que foram a óbito, quatro indivíduos responsáveis pelos furtos e roubos dessas caminhonetes. E nessa última fase, na finalização dessas investigações, cumprimos desses dois mandados de indivíduos que tinham por função adquirir veículos sucatas em leilões. Então, esses veículos eram repassados a essa quadrilha, a esse grupo criminoso, que com os veículos, com as caminhonetes roubadas, furtadas, eles então retiravam as peças e transplantavam para essas veículos sucatas, essas caminhonetes sucatas adquiridas em leilão, ou então revendiam na região da Canaã, principalmente. Os mandados de busca e apreensão que foram cumpridos, três na região da Canaã, outro em Umas e outro até no estado do Pará, os mandados foram cumpridos com apoio da Cefaz e da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária. Existe toda uma cadeia, né, doutor? Os receptadores, o pessoal que revende essas peças roubadas, né? Começa ali com quem, com armamento pesado, assalta, às vezes até mata, né? E termina ali no receptador. Exatamente. Eles furtavam, roubavam caminhonetes de luxo em vários municípios do interior do estado. E algumas vezes foi utilizada realmente grave ameaça com arma de fogo para subtração dessas caminhonetes. Nós identificamos na investigação algumas lojas responsáveis pela aquisição dessas peças de veículos roubados. Então, haviam os indivíduos que iam até o interior, identificavam as caminhonetes, subtraíam essas caminhonetes, traziam para Goiânia, alugavam galpões aqui, desmanchavam esses veículos e, posteriormente, revendiam ou o veículo com peças transplantadas para caminhonetes de leilão, ou então revendiam justamente as peças para essas lojas na Canaã. Depois dessa deflagração dessa operação, houve uma drástica diminuição nos furtos e roubos de caminhonetes no estado de Goiás. Essa é a boa notícia, né, doutor? Justamente. É resultado da investigação de qualidade, investigação técnica do cartório Ué, coordenado pelo delegado Samuel, da Fundo de Roubos de Veículos. Ok, então, muito obrigada pelas informações, né, parabéns pelo trabalho aí, né, e lembrando, Fred, que investigações que ocorriam aqui na capital, né, na cidade de Inhumas, e com desdobramentos até no estado do Pará. Então, eles acham que vão trazendo aí a criminalidade para cá, mas por aqui para, né?